DJ BL de caixinha É o monstro! Chega em casa! Radinho na cintura Radinho na cintura Radinho na cintura Bones e pra trás Só caçando puta Bones e pra trás Só caçando puta Bones e pra trás Só caçando puta Radinho na cintura Radinho na cintura Só caçando puta Só caçando puta Nós é moreno tatuado Com cara de bandido Nós é um perigo Patrícia da zona sul quer tudo se envolver comigo Nós é um perigo Vai bolando pra bandido Vai bolando pra bandido Vai sentando pra bandido Vai bolando pra bandido Vai sentando pra bandido Vou na verdade Deu ele pra la boca Vai de atrapos e cusquivo Vai de atrapos e cusquivo Vai de atrapos e cusquivo Vai pra frente vai pra trás Rebolando até o chão Vai de atrapos e cusquivo 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 Fica de cota e rebola que eu quero ver Eu vou salar na bucetinha por vontade É sacanagem que quer então tu vai ter A confirmação é que vai rolar sucessão Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te forno, você tá doidona Parando na bucetinha A melhor vibe é sexo da onda Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te forno, você tá doidona Vem na minha que esse é o clima Parando na bucetinha A melhor vibe é sexo da onda Vem na minha que esse é o clima Hoje eu te forno, você tá doidona Tô com certeza, como ela vai be a sexo da roda Enquanto isso, com a sua mão, ela vai lançar Desce, desce, vem com o bumbum e desce, vem com o bumbum e desce Caiu na base, sem calcinho, fumo as de quinze Quer a forte, ganha uma piscis de forte dos cria Jura minha topa na garupa, tu é menor, é tudo que ela sempre quis O chefão te deixa forte, patrocina o ronda beat De rola é costar a louco, tu tem que tá preparada Toma esse vento na cara, pega a água e joga bala Faz de quatro, faz de quatro, faz de quatro, faz de quatro, faz de quatro Vem rebolando, olha pra trás e vem jogando Tô me jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Gosta de bandido, sei que você gosta de bandido Pego minha pistola e vou pra boca de planta Sobe o morro, gosta de perigo Dizendo que vai vim sentar Eu tô lucrado na boca, eu vou pôcar No plantão da madrugada, ela vai brotar Você quer me rindar, gente, deu moral Vai sentar, tu vai quitar, despegar, não para Vai sentar, vai, despegar, não para Vai sentar, vai, despegar, não para Você quer me rindar, você quer me rindar 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 Senta na pica do screen Encosta na quarenta, joga a buceta Pois ficha que tiranha Tiranha, safada Encosta na quarenta, joga a buceta Pois ficha que tiranha Encosta na quarenta, joga a buceta Pois ficha que tiranha Vai lá dentrão Vai na pepeca e no botão Vai lá dentrão Deixa-se sobalhança Vai lá dentrão Deixa-se sobalhança E caixingo E caixingo Bem piranha vem safada Tu quer pau Pau lá dentro é pau lá fora Eu quero é fuder Eu quero é fuder Eu quero é fuder Tenta na pica do screen 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 Mão na xereca, mão no cu Mão na xereca Mão na xereca Mão na xereca Tenta na pica do screen 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 Mão na xereca Ela gosta que bota na xereca Ela gosta que bota na xereca Ela gosta que bota na xereca O nome é o que eu tenho, o nome é o que eu tenho, mas deixa eu te deixar Eu tô cafinha, pt, e hoje eu vou ficar na pica ao teu morrer E ai, de quem paga o prazer? Ela botou no copão, com aquele surmissão Que balança o meu coração Ela deve estar salendo de outro culadão Meio de ódio, que peça em mão, aquela me agama com esse bolo E ela tá, com o fone, e ela tá, com o fone, e ela tá Com o fone, eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo, eu tô caindo Tchau, tchau. 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 Tchau.